Essa canção que nós vamos fazer aqui agora As mulheres, por favor, fiquem de fora Porque meu papo agora é com os homens Meu papo é com os caras Meu negócio é com os caras E com os cachaceiros Tô dizendo Silêncio Ô senhor maluco Deixa eu tocar a musiquinha, deixa E se eu não deixar, filha Ai, eu choro E se eu deixar, filhão Eu fico feliz Vem comigo assim, todo mundo Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo Tá lá no cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo Tá lá no cabaré Aqui em Sergipe tem muito cachaceiro Que já tá comendo água não, gritão? Cadê o meu filho? Oi! Vamos embora Eu sou o cachaceiro Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo Tá lá no cabaré Mas eu sou o cachaceiro Tá lá no cabaré 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 Mas que eu estou no cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo doido, tá lá no cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo doido, tá lá no cabaré Olha a cachaça, cerveja, caipirinha e conhaque Café da tequila, beijinho que nem tô Eu tô comendo água, responda para mim Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo doido, tá lá no cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo doido, tá lá no cabaré